E aí, família, mano, beleza? Velocard trazendo mais um vídeo pra vocês, meus lindos. Mano, estamos aqui com mais um vídeo de Poké Real, né, mano? O gamezinho deu uma voltada, né? A DM aí voltou com o joguinho, tá bom? Família, cara, o game, ele voltou, né? A galera que já tinha donatado no game recebeu, obviamente, os pontos de volta, tá bom? Vocês estão vendo aqui, né, que eu tô com 400. Eu não donatei no game, mas ele colocou 400 pontos aqui pra mim, né? Pra me dar uma mostrada a vocês, né, cara? Tem várias coisas novas no site, mano. Vocês estão vendo aqui, tem Mewtwo, tem Mewton, Celeb, Ho-Oh, Lugia, Mão, 3 artículos usados real, Azef, Real, Giraxi, Real, Lugia. E tem os Pokémons que são os melhores do game, né, por donate, né? No caso é o Thanos e Guardian, o Evil, o Giraxi e o Fire e o Greninja, tá bom? Cara, aproveitem o desconto, tá tendo de 1 a 49 reais, tá tendo o dobro de pontos e de 50 a 99 tá tendo 3 vezes os pontos, tá bom? Essa promoçãozinha de Black Friday pra vocês, tá bom? É, obviamente, tem outro Pokémon mais forte que esses 3 aqui, donate, que eu vou mostrar pra vocês qual é, em game, tá bom? Mas tá aqui, né, mano, o sitezinho, o shopzinho, né, mano? Eu vou comprar aqui, vou comprar esse bicho aqui, cara, sem dó e sem piedade. Toma, compras, é o compras, cadê? Quer que apareça aqui pra mim? Cunhaquinho, confirmar a compra, vai, tome. Vai pra nós. Obrigado, obrigado, o idem será enviado, tá bom, né? Então agora, vamos lá para o game, peraí. Bom, galera, chegando no jogo aqui, como vocês estão vendo, né, já chegou aqui a nossa boxzinha bonitinha, né? Mas antes, mano, eu queria dar só uma guardada em qualquer Pokémon aqui, geral, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou testar todos esses Pokémons aqui. Lembrando que tem quest de Pokémon pra você cuidar, mas tá aqui nosso Thanos e Guard, como vocês estão vendo. Bicho quebrado, bicho bonito, né, mano? Família, por favor, deixa seu likezinho e compartilha o vídeo, tá bom? Comenta o que você acha do Poké Real, lembrando, todos os links vão estar aí na descrição do game, ok? Lembrando que o jogo também tem mobile, tá bom? Aproveita aí para jogar a volta do game aí, ok? E é nós, mano, tá bom? Vou mostrar algumas coisinhas pra vocês nesse vídeo. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo nosso aí, tá? Não, o vídeo do Cunhaquinho, tá bom? Galerinha, seguinte, mano, como vocês estão vendo, aqui em frente tem um... Ah, seus, esse é o melhor Pokémon do game. É, disparado, melhor até que esses Donates aqui, tá bom? Ele é o melhor Pokémon do jogo, família. Ah, como você consegue o Asseus, mano? Você consegue o Asseus aí, o Arceus, no caso, né, que é o nome certo pra falar Arceus. É, com 90 Torneocons, mano. Todo dia tem Torneocons três vezes ao dia, tá bom? É, se você ganha, você ganha um Torneocon, um troféu e 100 Cash Coins, tá bom? É, então você vai juntando, vai juntando os Torneoconzinhos. Vem aqui, Blau, e pega o seu Pokémon Pika, que é o Arceus, tá ligado? O melhor Pokémon do game, né? Então, Arceus é o melhor Pokémon do jogo e é isso, aproveitem, cara. Aproveitem, tá ligado? E é isso, mano, né? Agora eu vou mostrar, galerinha, a sala de Quests pra vocês, tá bom? Sala de Quests fica aqui em cima, né? Essa daqui de coisa. Vamos mostrar aqui as plagazinhas. Eu acho que essa daqui é uma de VIP, tá bom? Né? As Caches VIPs, no caso, que é as Caches VIPzinha. Aqui é uma Cache de Mega Cabotops, é uma Cache aqui do Mega Altaria, a do Mega Camerupt. Aqui tem a do Mega Slombro, Mega Pidiot, né? Todos os Megazinhos, Aerodactyl, Mega Season, né? Mega Blaziken. Essa daqui é o quê? Mega Wabafet. Mega Abissol. Mano, tem muita, muita Quest. Olha isso. Vai subindo aqui, tem mais Mega aqui, ó. Mega Glalie, Mega Gaelid, Mega Rondô, tá ligado, ó? Último Mega, mano. Ah, não. Aqui é a Jotobox. Preciso ter construído as Aves Lendárias, que no caso é essa. E tem a do Anciate Box, preciso ter construído a Lucario, né, mano? Então, ó. As Aves Lendárias, galera. Lembrando as Aves, você consegue Free, né? Aqui, como vocês estão vendo. Se eu não me engano, você ganha alguma dessas aqui, tá bom? Então tá aqui a partezinha de Quest pra vocês. Né, agora vamos ver as Caches VIP, rapidinho. Vamos entrar aqui no portal das Quest VIP, mano. As Quest VIP, galerinha, tem a Lola Raichu, tem a Lola Ninetales, tem a Lola Muck, tem a Lola Maruak, tá bom? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui, mano. A Lola 100 Slash, acho que são todas as Lolas, né? Haticate, Dug Drill, Executor, Golem e Persia, né? Tá aí, todas as Caches, né, as VIPs são as Caches do Alola, né, mano? Então aproveita pra fazer as Questzinhas e ganhar as Coisinhas, né, mano? Quando se você é VIP, galera, você dá a exclamação VIP aí e você vai pra uma areazinha VIP, mano. Né, vamos entrar primeiro nesse portal aqui, ó. É a Coindar Cry e tem a Quests, né, mano? Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês as Questzinhas antes de entrar no Coindar Cry, né, mano? Aqui as Quests VIP, como eu mostrei pra vocês, que é a do Alola, como vocês viram. E você vem aqui de novo no VIP e vai lá pro Coindar Cry. Galera, Coindar Cry, mano, é o melhor local para upar, tá ligado? Coindar Cry é o melhor local para upar. Para upar qualquer Pokémon aí seu, velho, tá ligado? Por quê, mano? Porque os bichos é da Multispa, é o melhor localzinho e tem gente aqui, mano. Pode ter gente aqui, cara. Como pode ter gente aqui, mano? Logo numa que eu escolhi randommente aqui e tem gente. Deixa eu ver aqui. Ah, eu entrei nessa. Tem um cara morto aí, ó. Ó, mas cuidado, mano, aqui. Deixa eu mostrar as habilidades desse Pokémon que eu comprei aqui pra vocês. É desgraça, né? Ele ganha pouco, vai ganhando com o Ashcoin também. Deixa eu mostrar aqui, cara. Ele também me deu esse Real Giraxi aqui, ó. Pica, pica. Tá ligado? Da hora, da hora. Aqui, mano. Seu Pokémon upa de boa. Né, ó. Upa muito rápido seu Pokémon. E você lembra que o Pokémon tem level aqui, né? Tem tudo isso de Boost Stone também, como vocês estão vendo, ó. É, ele pediu pra mostrar todos os Pokémons que nós temos aqui, cara. Mas eu acho que se eu mostrar... Ó, tem um Firegrain Ninja, né? Eu tô com medo de morrer, mano. Porque esses Pokémons... Alguns Pokémons aqui não são tão bons. Por exemplo, esse Entei aqui, ó. Vamos testar esse Entei, mano. Entei você consegue free, galera. Que é um lendário você consegue free em algum cache aí, se eu não me engano, mano. Ou é só as aves lendárias. Mas tá aí, ó. Ah, bom. Ele é forte também. Ele é forte também. Não morreu. Não tá dando dano, mas também não morreu, né? Ó, tem até um daninho gostoso, mano. Tem até um daninho gostoso. Vou mostrar esse Real Azelf aqui pra vocês, ó. É doido, mano. Quebrar esses bichos aqui. Quebradaço. 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 E, galera. Tá bom? Não tem só Hunt de Darkrai Coin. É... VIP, viu? Tem free também, mano. Então não fiquem tristes, não, aí. Se você... É, tá... Você acha que não tem, mas tem também, cara. Tem pra free também, né? Não sei onde é. Agora você tem que procurar. Deve vir até alguns portais lá, né, cara? Deixa eu dar uma exclamação bug aqui. Deixa eu ver os retos dos portais, mano. Bom. Ó aqui, ó. Aparecendo aqui, galera. 100 reais mais é 4x, mano. Poxa, que não tá dando pra me curar, mano. Ai, é... Obrigado, meu filho. Aqui tem alguns teleportes de UP também, ó. UPs. Eu acho que é por aqui, cara, até. Né? As outras lenteszinhas pra você opar, ó. Tá bom? Aqui tem um teleporte de Outlandz pra você dar uns UPzinho. Tem boost aqui, ó. Isso aqui é cor de boost. Vamos ver aqui. Boost. É pra boostar pro queimou com... Se eu não me engano. É... Com as próprias cor dele, né? Próprias... Como eu posso falar? Stone, talvez. Aqui tem a área VIP de novo. Vocês estão vendo aqui a área VIPzinha. Com as quests VIP. Né? Aqui a área de UP, tá bom? É... Enfim, né, mano? Aqui os portazinhos. Acho que já foram todos. Tem cast box aqui também, como vocês estão vendo. É... E aqui as questzinhas iniciais, pô. Pra você fazer, mano. Cast Mega Cup Top, você vai lá. Pra você fazer logo, né? Obviamente você ganha o Pokémon que está na quest. Né? Lembrando, mano. Aproveitem esse... Esse desconto que tá tendo aí. Né? Nesses donutzinhos. Tá bom? E outra coisa. Hum... Vamos pros torneios, mano. Vamos pros torneios. Vamos pros torneios ganhar torneio coin. Pra pegar o seu... Né? Arqueza, mano. O seu melhor Pokémon do game aí. Pra falar a verdade. No caso, é o melhor Pokémon do jogo. Né? Vamos fazer logo essa quest Mega Cup Top aqui, mano. Lembrando que vai ser pra fazer uma... Uma... Cast Mega, você tem que ter fazido uma antes, tá ligado? Feito uma antes, no caso. E o boss Mega Cup Top. Morreu. Valeu, pai. Pega aqui, ó. Sai da conta. Voltou. Tá aqui o Mega... Ixi. Tá com seis Pokémon. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vixi! Tem um bugzinho de ficar com sete Pokémon, Ademiro. Já tem que ver isso, Ademiro. Já tem que falar com ele, mano. Aí tá ali o nosso Mega Cup Top. Aí tem Lugia, tem os hábitos aqui. Que ele também me deu pra... Pra dar uma testada, mano. Quantos Pokémon consegue ficar, cara? Ah, consegue ficar com sete, mano. Quero ficar com sete Pokémon. Deixa eu tirar algum Pokémon aqui, mano. Vamos lá aqui, ó. O Lugiazinho. Do mesmo jeito, tá bom? Ele me deu pra testar. Deixa eu botar logo o outro, né, cara? Os hábitos. Eu vou tirar e servir o Giraxi aqui. Cadê os hábitos? Cadê meus hábitos? Hábitos? Aqui os hábitos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o que importa? Vamos ver agora. Sério meio. Meio desgraça. Sério meio. Pá aqui. Vamos mostrar esse bichinho aqui. Venha. Venha aqui, vem. Bate em frente que o meu bicho faz. Eita, desgraça. Lembrando, né? Que as aves lendárias e, se eu não me engano, também, o nosso querido os cães lendários são free, tá ligado? Não sei como, mas você deve conseguir de algum jeito free aí, mano. Pô, tô dropando muita coisa. Que é a Leaf Stone. Ah, tá vindo pra cá. Né? Eu acho que é assim que eu busto os Pokémon, como eu falei pra vocês. Com Leaf Stone. Leaf Stone. Vamos lá pro Darkrai, cara. Vamos lá pro Darkrai terminar o vídeo lá. Cadê a Aravip? Tá aqui a Aravip. Né? Vamos ver se meus hábitos tancam, mano. Ver se meus hábitos tancam ou não. Ó, tancam, mano. Dá dano, como eu falei pra vocês, ó. Dá um danozinho gostoso, né, ó. Ó. Bonito. E o Lugia? Ó o Lugia. Mesma coisa o Lugia, né? Dá um dano gostosinho também. Só que esse Pokémon aqui é Real Giraffe, né? Esse Pokémon mais quebradinho. Obviamente são mais quebrados. Ó o Real Azelf aí, ó. Tá ligado? É, é o Felipe. Então aproveita, galerinha, o game, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o seu like e comenta o que você achou. E entra no Discord do game. Lembrando que tá tudo aí na descrição, beleza? Rupem bastante aqui. E é isso, mano. De gameplay de Poké Real, né? O gamezinho voltou. Com várias atualizações novas. E vai chegar muito mais coisas, tá bom? Um abraço aos vocês. E até o próximo vídeo, pô. Um falou e um rã. Valeu. Aqui, ó. E aí E aí